Puxa, que beleza, hein? Este é o Suki, ou Mercado Central, próximo de Medina, em Marrakech, Marrocos. Ele é o mais antigo e maior de todo o país. Seus milhares de metros de vielas e praças minúsculas estão abarrotadas de ambulantes vendendo comida de todos os tipos. Sanduíches de carneiro assado, suco de laranja fresco. Há vendedores de hortelã e ervas, vendedores de azeitonas. E o cheiro de azeitonas frescas no mercado é absolutamente estonteante. Vamos falar rapidamente dessas variedades. Estas azeitonas são do tipo que pertence à família das rosadas ou roxas. Tradicionalmente, elas são usadas em pratos de carne. Azeitonas verdes são tradicionalmente usadas em pratos de frango. E as azeitonas pretas, ressecadas e temperadas com azeite de oliva, são tradicionalmente comidas ao natural mesmo. E eu não consigo parar de comer, elas são deliciosas. Vem comigo. Uma das comidas que sempre me despertou curiosidade chama-se calia, que eu descobri em um dos quiosques das vielas e é essencial na cozinha marroquina. A carne é salgada, seca, cozida. Depois é acondicionada em camadas de gordura que preservam a carne que fica por baixo. Pelo menos, esta é a teoria. Ele está cortando a carne com uma tesoura gigante. Dessa forma, ele vai retirando a parte exterior e não faz muito estrago. Calia é consumida no café da manhã dos marroquinos, então eu levo uma quentinha para comer amanhã. Bom, já compramos a calia, uma carne misteriosa, salgada e cozida na própria gordura em conserva. Já temos a malu, massa de amêndoas tostada com azeite de argane e mel. Essencialmente, este será nosso café da manhã. Hum, carne misteriosa e a malu, um desejum de campeões. Bom, de volta à estrada, é hora de pensar no café da manhã. A calia, aquela pilha de carne misteriosa, está dentro desta picape quente desde ontem, então deve estar bem no ponto. Mou conhece um bonito cachbá, onde podemos parar para comer. Esses castelos ou fortalezas são vistos em todo o sul do Marrocos e foram construídos para abrigar líderes tribais e proteger as tribos berberes de invasões estrangeiras. Eu estou aqui na entrada do oásis, em frente ao antigo cachbá, em Ait-ben-Hadu, a antiga fortaleza que serviu de cenário para muitos filmes famosos de Hollywood. Na verdade, o filme Gladiador foi rodado aqui. E onde quer que eu vá, em Ait-ben-Hadu, os nativos referem-se a mim pelo apelido de Gladiador Estomacus Maximus. Mas eles têm razão, considerando que eu planejei para o desejum. Aqui está. A calia misturada com ovos é um desejum popular aqui no Marrocos. A carne misteriosa, que ninguém sabe qual é, é salgada, seca e preservada na própria gordura, que é essa coisa amarela, gosmenta, que podem ver em volta da carne. Carne podre com ovos? Adoro! Preciso me preparar. Uma bela vista, muito sol e um prato feito, sei lá do quê. O desagradável cheiro de podre que sai da carne estragada que misturamos com os ovos esta manhã está fazendo duas coisas simultaneamente que eu sempre imaginei que fossem incompatíveis. Ao mesmo tempo em que está me deixando totalmente assustado, está atraindo moscas num raio de 500 quilômetros de Ait-Ben-Hadu. Um pouquinho de ovo. Um pouquinho de sei lá o quê. E é como uma mini panqueca. Ah, meu Deus. Isso é forte demais. O cheiro que penetra no nariz é de carne podre. Nenhuma visita que tenham feito aos lugares mais repelentes e fedorentos da face da terra, e acreditem, eu já estive em todos, pode ser comparada a ficar cara a cara com uma porção de calia no desjejum.